Olá meu querido, mais uma vez aqui o Pastor Marcelo Boldrini no canal do Daniel Martins Hoje nós vamos gravar mais um louvor Lembrando que sempre nós estamos colocando aqui os acordes simplificados Pra você que está iniciando, tá bom? E você que ainda não sabe tocar e quiser tocar cavaquinho e banjo Você pode acessar a descrição, o link que está na descrição Nas aulas do Daniel Martins E também eu quero já te pedir que você deixe seu like aí Isso é muito importante para o canal Deixe seu comentário, compartilhe aí com seu amigo E também visita lá o canal do Pastor Marcelo Boldrini que está uma benção Também tem os conteúdos abençoados, Pastor Marcelo Boldrini do cavaquinho Hoje nós vamos estar ensinando aqui A Casa é Sua, em tom de lá maior Vamos fazer aqui bem simplificado pra você nos acompanhar Em nome de Jesus, tá? Você é bem-vindo aqui A Casa é Sua, pode entrar Mês vazio de mim Mês vazio de mim Mês vazio de mim Sombra teu vento aqui Toma teu trono Mês, essa casa é sua casa Mês vazio de mim Nóis vazio de mim Jesus, essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça e o teu nome cresça Enche esse lugar, enche esse lugar Apareça e o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Apareça e o teu nome cresça Enche esse lugar, enche esse lugar Apareça e o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus, apareça Isso aí A casa é sua Mais um louvor aí, gravado aqui Junto com o Daniel Martins No canal do Daniel Martins Mais uma vez, lembrando pra você É bom você curtir, comentar Compartilhar Deixa aí também uma sugestão De um outro louvor que você queira Que nós coloquemos aqui no canal Que Deus te abençoe Que as bênçãos do Senhor se terem sobre a tua vida E que esse conteúdo possa Surtir efeito aí na sua caminhada No cavac e no bancho, tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau